Tabela do Brasileirão atualizada Aí moleque, fiquei em casa, não joguei Aproveitei pra passar um produto na mão e descolar a lanterna, cara Tava aguentando mais não Dá uma respirada no coração Aqui é bem clarinho também Aí é bom que o cara fica um pouco mais sossegado Cortaram a luz Meu irmão, a situação tá só piorando, cara O cara perde, ainda tem que ficar nessa escuridão Por que ele não deixou a lanterna, cara? Bah, guri, deixar ele deixou, só não deixou carregada E mesmo se tivesse deixado carregada, eu que não ia ligar isso Quem tá carregado é nós Nós vamos cair, guri Com a simpatia que minha avó me ensinou aqui pra ver se eu ganho duas seguidas, cara Porque a situação tá melhorando agora, eu tô assistindo Mas eu preciso sair daqui, inclusive eu já posso sair Não, pode não, ei, pode não Não, pode não, sai não Não, mas agora eu mudei Não, mas agora eu ganho Agora eu ganho, eu É, não Zamanhoa, zamalae Balotelê, balotolô Vem balotelê, droguinho Meu irmão, eu não consigo demonstrar em palavras o que eu tô sentindo agora, véi Eu acho melhor eu demonstrar em foto, tá entendendo? Porque quando eu ganho, meu irmão Quando eu ganho eu me sinto esse Léo Santana aqui, meu irmão, tá entendendo? Já me vem na cabeça assim Léo Santana Mas quando eu peco eu me sinto esse Léo Santana aqui, véi Parece que eu não tô comendo nem feijão, meu irmão Vou nem falar, eu vou nem falar É só começar, ó Tava todo confiante, cara Fiz o primeiro Aí pensei, não, aqui é batata, é 3-0 Do nada os homens encarnaram lá um time que joga bem Do nada ganharam, meu irmão Tão três jogos sem ganhar, cara Desse jeito eu vou voltar, vou voltar pra B Não tem condição Mas bá, já eu, segunda rodada seguida Que eu não jogo, pelo menos tô aqui tentando ganhar no videogame E aí, tá dando certo? Não tá não, viu? Que abrumação é essa aí na reladeira? Hein? Arrumação é essa aí É pra lembrar de casa, tio Sou juventude ainda, juventude ainda, juventude ainda Com galo eu vou empatar, com galo eu vou empatar, com galo eu vou empatar Dei na primeira tabela que eu canto essa música Eu acho que tá na hora de eu mudar, tá na hora de eu mudar Tá bom, mano, tá bom de cantar essa música, meu irmão Cadê o Hulk? Hulk, me ajude, Hulk É por isso que eu prefiro o Capitão América Segunda derrota seguida, tio Mas eu já sei já por que é Por que é, mano? Tava fora de validade, o último lote que eu comprei, cara O que tá assim, mano? Eu tô sem energia Aí, eu também, moleque E eu, hein? Já eu não joguei na rodada, né? Me classifiquei na Copa do Brasil Vai ficar aqui de boa assistindo aqui Me inscreve nesse canal aqui, ó Minuzinho aqui, ó Tô inscrito Aí, tô de boa Ei, macho No dia que o forró for pior que a swingueira Que eu segue, meu irmão É doido Tô indo ali no forrózinho, eu Forrózinho da Libertadores Tá esperando Não, não, não Matheus Pereira, essa é a eleição, vai Desce nada, vai Desce nada, você é palhaço Toda vida que eu quero subir, você quer descer eu, palhaço? Tá ficando doido? Meu irmão, na rodada passada Eu bloquei tudo, velho Nessa rodada eu cheguei todo bichão Queria jogar que nem a porra, meu irmão Quando eu vi, meu irmão Acabou meu carnaval, velho Acabou, foi tudo, velho Não se convide pro Cuiabá não, velho Pelo amor de Deus, não vai ter dança Não vai ter remelete Não vai ter, vai ter só um pouquinho também Porque eu não aguento Pô, meu irmão Não quero que grave não, meu Pô, tio Pô, tio Tô triste aí, meu Perdi um jogador, meu O Alisson lá, meu Pô, Alisson Se tu quiser eu te dou meu tornozelo, meu E quem quer mandar força pro Alisson aí, tio Comenta aqui embaixo Pô, meu Tô mal tristão, velho Eu sou o Flamengo Posso tudo, eu Eu sou o Flamengo, sou o líder Quem é o líder? Quem é o líder? É o Flamengo Quem é o líder? Não, o que importa é o que tem dentro da minha cabeça Ei, parceiro, pega lá a cervejinha lá, o amendoim lá pra mim, ó Baixar a bola, viu? Baixar a bola? Aí, parceiro, tu sabe quem eu sou, parceiro? Tu não é mais líder, irmão Mas eu sou o Flamengo Eu deixei de ser o Flamengo? Não Então o Flamengo é sempre líder, pai Aqui só tem Globo, é? Ei, aumenta esse aí, ó Ei, baixa a tua bola Alex, ligaram o ar da sala Tudo bem É só o galo, hein? Não, eu sou o Flamengo, é diferente Ei, tio, não deu certo não, tio Aí fui usar com os caras, tio Saiu só o pau, meu irmão Não sei não Isso é tempero de porco, tio E aí, papai? Quem é o líder, pai? Fogão Quem é o líder? Fogão É o fogão? Fogão Eu digo fale, vou sair de fogo Fale? Fogo Fale? Fogo Bota? Fogo Bota? Fogo Tem esquerda aí, pai? Como é? Tô te escutando, não Tô isolado aqui em cima O que é o que é? Que começa com bota e acaba com flu? A tabela do Brasileirão Atualizada A barreira vai virar baile A barreira vai virar baile Isso é hit, fio Meu contínuo voltou, quero demais A barreira vai virar baile Esse bicho tá cuidando aqui, mano Cuidado aí, filho Foi mal Eu sofri a merda Eu sofri a merda Tô com o pé e se com... Fala meu Deus Vem salão, vem salão Eu posso sair daqui? Pode não Por favor, eu Não Quer sair daqui, eu Pode não Fale? Fogo Fale? Fogo Aí, mané, tu soube? O quê? A barreira vai virar baile A barreira vai virar baile Tava todo confiante Bahia Vente o Bahia sem querer Pra eu ganhar o título, meu irmão Eu não posso ficar perdendo e ganhando Perdendo e ganhando, não, meu irmão Eu tenho que ganhar, 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 ganhar Ramon Dias? Cássio? Cadê? Cadê o Bahia? Olha A barreira vai virar baile Tchau Tududu Tchau Tchau Azaio 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 Série B Nunca Manana Nunca Manana E Que foi? Ai eu achei A gente tá em construção Hein? Hein, camuque Camuque Tá certo o quê? Já é três horas Três, três Ei, não deixa essa água parada aí não, viu? Senão vai dar mosquito Ah, não, mosquito saiu, né? Precisa mais nem se preocupar não Apertar um pouquinho Hã? Passar assim, ó Ei, tio, cuidado, viu, tio Vai, aperta aí, mano Não, tu é doido, né? Sua miséria, eu vou dizer uma vez por todas, velho Escute aqui, velho Escute aqui, velho Você prefere Você prefere que eu dance agora Ou você prefere um tapão no seu pé do ouvido, meu irmão? Não quer saber não, vou tacar um pé no seu... Filmo, né? Filmo 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 Amai- E o pior disso não é, e o pior não é isso não, o pior é, e o pior não é isso não, o pior é, é não, ainda vai ter que pagar, meu irmão, dois milhões e duzentos pro Rose, meu irmão, não fez um gol aqui, tem que pagar pro cara que tá fazendo gol lá. Chore por mim, liga pra mim, a presão de vitamina D ou C ou A, menos B. Ei, mas perder duas seguidas dá certo, hein, não do Tite, é, sondagens, sondagens aqui do Corinthians. Ei, mano, foi isso aí, mano, tá viajando, né? Aí, moleque, tô pensando aqui se vai acontecer a mesma coisa que aconteceu ano passado, porque se for, quer não, é melhor desistir logo agora, né, pra gente não se empolgar também, segura, quer não. Vou empatar com o Cala, vou empatar, desde a primeira tabela que eu canto essa música, eu acho que tá na hora de eu mudar, tá na hora de eu mudar, galera, me ajuda aí a trocar música, qual música você cantaria, porque, não, eu ganhei na semana passada, mas eu queria ganhar de novo, mas é porque eu sou jovem ainda, eu vou contar uma novidade, quem souber, deixa o like, certo? Tá sabendo? Tô não. Pô, mas esse negócio aí com o Alice, meu, quebrou minhas pernas, meu, quebrou minhas minhas pernas, né? Galera, eu achei que eu tô tirando o homem, aí é loucura. Ué, raposa, meu irmão! Que ideia é essa, tio, não veio mais não jogar nesse estádio não, tio. Fogo saindo do lado, fogo saindo do outro, parece que o cara tá dentro de um caldeirão, tio. É o seguinte, quem não deixar uma pergunta aqui para a próxima tabela, não fale mais nem comigo não. É isso aí. Vixe, agora vai ter pé. Ainda bem que o voo é curto, tio, e nós tem avião, tio. E se não tivesse, tio, que ideia é essa, meu irmão? E opa coisa, não precisa usar mais isso aqui não, nem o time precisa mais usar isso aqui não, tio. A ideia é essa. Por quê? Por quê? Não precisa apagar os caras, não. Todo mundo sabe que ele se apaga sozinho. Lembra? Ano passado? Fica só vendo, tio. E aí, papai, quem é o líder? Vocês respondem, viu? Bande de filho de puta, vai. Pô, meu, se eu pudesse, Alice, meu, pô, meu, eu dava meu tornozelo, meu, pra tu, meu. Será que pode, tio, arrancar o tornozelo, meu, pra emprestar, tio? Só por um tempo mesmo, tio? Vai tentando, né? Eu tenho dois, hein? Qualquer coisa. E aí, moleque, quem é o líder, pai? Responde, mano. Calma, responde logo. Vai. Como é que trava, hein? Filmou, filmou? Cara, levou o sujeito. Ei, ei. Ei, galera. Aí, ó. Bicho, 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 tô do... Ei, não faça isso, não, Vitor. Rapaz, você... Ei, Vitor, você tá... Você tá no happy roll, hein, rapaz? Aí, moleque. Quem é o líder? Pogão. Quem é o líder? Pogão. Responde, filho de corno. Não, não aperte, não, rapaz. Pronto, se você aperta... Ô, rapaz, não faça isso, não. Não, mano, não aperta, não. Tá coisando, bota no bicho, não. Ei, mano. Ei, deu ruim aqui, viu? Você se tintou, meu irmão? O bicho tá viajando. Ele tá assim, ele. Aqui, aqui. Ele tá assim, ele. Tá pensando nas latifas, mano. Vai. Balotelli? Prefiro chão de avião do que chão de harmonia.